E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o pinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o pinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz O brilho do meu corpo pergunta por ti O brilho do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse eu era tão feliz Foi a primeira vez, a mais forte talvez, Que alguém fez meu coração bater. Descompaçado assim, foi um tiro no olhar, Tanta pressa de amar, e uma febre tão louca, Queimava na boca, tive que me entregar. Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, Pois ninguém soube arrancar de minha falta, E você me faz. Fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar, Quem vai secar meus olhos, que estão cansados de chorar no mar. Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar, É uma paixão, que o coração, não quer deixar voar. Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão, Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão, Foi a primeira vez, quem sabe nunca mais, Pois ninguém soube arrancar de minha falta, E você me faz. Fiquei tão preso nesse amor, que não consigo me soltar, Quem vai secar meus olhos, que estão cansados de chorar no mar. Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar, É uma paixão, que o coração, não quer deixar voar. Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão, Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Amor assim, é tão ruim, só vem pra machucar, É uma paixão, que o coração, não quer deixar voar. Amor assim, não dá pra mim, é muita solidão, Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. Eu preciso de alguém, que não puja do meu coração. É você Mais alto, pedalido assim agora Mais escura Bom demais Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei lembrar Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez E vai chorar Vai chorar o que é mulherada E vai chorar o que é mulherada E vai chorar o que é mulherada Vai aprender Vai viver e dar valor no amor De quem te ama Quem tá apaixonado Não grita Vem, vem, vim Vem, vim Vem, vem Vem, vim A conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando, a lógica de tudo, é o desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega, quem vai sair a rumo, as coisas foi na mala. Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala, e o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa marronada, E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor, que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma, e liga pro amigo, Que tanto lhe deu força, e jura nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, com a mãe desobrigado, e põe aquela roupa, que agrada o seu amado, E passa a tarde toda, cuidando da beleza, cantar a luz de velas, e amor de sobremesa. E perto do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, quem olha não tem jeito, quem olha não tem jeito, de duvidar agora, A força da paixão que fez, dois corações, dois corações, e uma história. E perto do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, Quem olha não tem jeito, quem olha não tem jeito, de duvidar agora, A força da paixão que fez, dois corações, dois corações, e uma história. A força da paixão que fez, dois corações, e uma história. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, Tentei no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. O sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou, E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me abordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, Eu dormi na praça, pensando nela, seu guarda seja meu amigo, Me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou, E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, Eu dormi na praça, pensando nela, seu guarda seja meu amigo, Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, Mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente, Eu dormi na praça, pensando nela, seu guarda seja meu amigo, Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, Mas não me deixe ficar sem ela. Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento, Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo, fico leve, feito folha ao vento, Um arrepio na pele e um fogo por dentro. É um desejo que faz meu coração disparar, Acendem mil estrelas dentro do meu olhar, É sempre assim, não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti, O amor e a paixão jogando flechas em mim, Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você, Quero te dizer, te amo, te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder, preciso de você, Te amo, te amo. Como eu poderia um dia imaginar, De repente eu fosse me apaixonar, Que era o começo de um amor sem fim. Perto de você não vejo mais ninguém, Quero esse teu beijo que me faz tão bem, O meu coração vive dizendo assim, I love you. Só eu sei como eu te amo, Te amo tanto assim. É um desejo que faz meu coração disparar, Acendem mil estrelas dentro do meu olhar, E sempre assim, não muda. É uma coisa estranha que eu nunca senti, O amor e a paixão jogando flechas em mim, Nem mais uma dúvida. Descobri que a minha outra metade é você, Quero te dizer, te amo, te amo. Tá na cara que eu te quero, já não dá pra esconder, Preciso de você, te amo. Te amo. Como eu poderia um dia imaginar, De repente eu fosse me apaixonar, Que era o começo de um amor sem fim. Perto de você não vejo mais ninguém, É nesse teu beijo que me faz tão bem, O meu coração vive dizendo assim, Oh my God, I love you. Só eu sei como eu te amo, Te amo tanto assim. Só eu sei como eu te amo, Te amo, te amo, te amo, te amo. O meu coração viveu. Oh my God, I love you. Eu sei como eu te amo, O meu coração viveu. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimentos Noites sem sono, no abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia De sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Dia nublado Vento gelado Noites sem lua Vida vazia De sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troca o passo sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais Significa Até já me esqueci Volto Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto Em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Vida espera Vida espera cada dia Sua volta É só você querer As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Me mexem tanto com minha cabeça Quando o sono vem o dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão me acargo a qualquer coisa Ainda resta desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância A distância E tira pouco a pouco a esperança Tira pouco a pouco a esperança A distância A distância A distância E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu E quando o sono vem o dia já nasceu É o coração O que será O que será Quem viver Quem viver Será, o que será, quem viveu, quem viveu, é uma noite que não se acaba, onde toda estrela é você. Vinte e quatro horas por dia, no céu que já não cabe em mim. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá, mais terá o que receber. É inútil nadar contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. O que será, quem viveu, quem viveu, o que será, quem viveu. O que será? Quem viveu? O que será? Quem viveu? O que será? Amém. 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 E você na minha frente docemente me estendeu a mão. E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia, e foi embora. Foi levando a minha paz o meu sorriso e desapareceu. Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa, pelo amor de Deus Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me de mim De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Por um olho a mais, foi nessa hora Que eu me vi ali sentado, feito um dobro e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi covardia O que eu fazia, me foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa, pelo amor de Deus Eu não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais o que faço dessa vida Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei, nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano O dia inteiro O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Quando a noite cai É que eu sinto Sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichuteria Das mentiras Das palavras doces Me calou no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amém Amém Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis me oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Meio amor a quem não merecia Meio amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bichuteria Das mentiras Das mentiras Das palavras doces Me calou no teu olhar Tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Eu não vou Eu não vou negar Que sou louco Por você Tô maluco Pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu esquecer Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim Sim é claro Sim é claro Eu esperava te convencer Mas é bom Mas é bom deixar a água correr Importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe Até que alguém ocupe O seu lugar Sim é claro Sim é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe O seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela E meu mundo não vai mudar E eu não vou impedir E meu mundo não vai mudar E eu não vou impedir E eu não vou impedir Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, 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 nunca Nunca vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar A busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história a metade de mim Oh, deixa Oh, deixa 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 Sei que sou assim Intransigente e complicado até demais Sei que sou assim Cabeçadura Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeçadura Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Tente entender Que pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais E às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar E é na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você De você De você Deixa eu sentir a falta que você Que você Me faz De te ver Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Pra que fingir que sofre Pra que fingir que sofre Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Só solitão Só solitão Insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tá tudo bem Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito Assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Eu tô Te esquecer Esquecer O seu Amor Baby, não consigo Esquecer O seu amor Seve que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em mim, amor Sempre que eu tento te esquecer Fico morto pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto Amor Tira essa paixão da casa Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio busca um mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Beba a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Torme em meus braços Faço sonhas Mas nem amanhecer Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Torme em meus braços Te faz me sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Como um sonho, como um rio Desargo em mim Eu me entrego como alguém Que está no fim É minha vida É o vento que varreu A tempestade É a chuva que molhou Minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte É o sul, o norte É o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como passa o ferido Como alguém que está perdido Coração está cada vez pior Solidão rodando a casa Só paixão A paixão se apriam asas A saudade é cada vez maior Como um rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado O menino abandonado Vou viver no convivento Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte É o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim É minha loucura Como passar o ferido Como alguém que está perdido Coração está cada vez pior Solidão rodando a casa A paixão já criou asas A saudade é cada vez maior Como o rio que está secando Como o sol se apagando Coração só quer morrer Como um cristal quebrado O menino abandonado Tô vivendo por viver 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 Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver O fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um, contém de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei E a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver Fim da história acabei ficando sem você Sem você, sem você Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Não tem lençol, cama amassada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um, homem de lua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Nosso amor é ouro, jóia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em nosso unido Entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nosso amor é ouro, os dois em nosso unido Entregues ao sabor de amar Nosso amor é ouro, os dois em nosso unido Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é corpo Nosso amor é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você 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 Me leva pra casa 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 Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Todo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Tão de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova Dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim A outra é o fim O fim A outra é o fim Diga louco o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você fora Sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que viria por pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Eu deixei chorando a me abençoar Um pouco